A maior jazida de salgema da América Latina fica em Conceição da Barra, no norte do estado. E deve gerar mais de 15 mil empregos para a região. Bom, e para falar sobre esse assunto, sobre essa notícia boa, a gente recebe agora aqui na bancada o deputado federal Felipe Rigoni. Deputado, boa noite, bem-vindo aqui ao Link, viu? Boa noite, querido. É um prazer enorme estar falando com vocês aqui hoje. Boa noite, deputado. Bem-vindo. Deputado, vamos falar sobre então essa novidade, essa notícia. O senhor conseguiu destravar isso lá na Agência Nacional de Mineração, a ANM, não é isso? Lá em Brasília. Exatamente. Desde que eu fui eleito, Fabiano, por meio de um eleitor, inclusive, que me falou sobre esse assunto, eu passei a conhecer a questão do salgema, que desde 1984, os capixabas vêm tentando liberar a jazida para ser explorada. De primeiro, a Petrobras não queria, depois a política não deixou isso acontecer ao longo dos últimos anos, e aí eu comecei a mexer nisso. Percebi que o único entrave, de fato, era um entrave político. E fomos mexendo a Petrobras por conta de um processo dentro da agência, perdeu as áreas, e desde o início do ano passado, essas áreas estavam, entre aspas, disponíveis. Faltava a agência fazer o processo, fazer o edital e colocar essas áreas em disponibilidade. E agora a gente conseguiu, depois de muita encheção de saco deles lá, depois de muito trabalho nosso, conseguimos que a ANM, a Agência Nacional de Mineração, colocasse as áreas de salgema, que são 11 áreas ali em condição da Barra, em disponibilidade. Ou seja, agora, empresas, investidores interessados podem se manifestar e vão comprar essa área para exploração. Rigoni, o que isso significa para o Espírito Santo, afinal? Essas empresas podem leiloar essa área, é isso? Não, agora já está acontecendo um leilão. Então, a partir desse momento, até o dia 13 de agosto, a agência está recebendo os interessados, a manifestação de interesse. E aí vai acontecer um leilão das áreas, os vencedores vão ter o direito de fazer a pesquisa minerária e, posteriormente, a exploração do salgema. Então, assim, é um sonho antigo que antes não tinha prazo, agora tem prazo. Em novembro, termina o edital e começam-se as pesquisas e, posteriormente, a exploração. E, olha, é um dado importante, né, Penélope, porque a gente está falando da maior jazida de salgema da América Latina. Ou seja, a maior do Brasil é uma das maiores da América Latina. Ou seja, isso tem um potencial incalculável. Um potencial gigantesco. Eu vou dar um exemplo aqui. Moçoró, no Rio Grande do Norte, é um outro lugar onde tem uma jazida de salgema. Eles estão terminando de receber agora, nesse momento, um investimento de 5 bilhões de dólares pra fazer uma série de indústrias lá. Indústria cloroquímica, de PVC e etc. A deles, a jazida deles, é muito menor do que a nossa. Então, se lá o investimento vai ser de 5 bilhões de dólares, imagina o que é que não pode ser aqui. Lá, eles vão criar cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos. Aqui pode ser muito mais. Pode ser mais que outubro. Então, um potencial enorme ali pra região e pro nosso estado. Bacana. Economicamente falando, né, Fabiano? Exato. Vai trazer uma riqueza maior aqui pro Espírito Santo e pro Brasil todo. E como é que Conceição da Barra pode se preparar aí pra receber, né, tanta gente? Olha, só um dado antes, assim, hoje o Brasil importa a salgema do Chile. Porque as indústrias de São Paulo, que usam muito salgema, a indústria automobilística, a indústria química, etc., importa a salgema do Chile porque a gente não produz o suficiente. E a gente tem esse mundo de salgema aqui no Espírito Santo podendo ser explorado. E agora, de fato, será, né? É uma conquista enorme. Veja, Conceição da Barra, sim, vai precisar se preparar. Uma coisa que eu já tenho falado, inclusive, com o prefeito, especialmente em uma área. Na educação profissional da população. Porque tem um estudo antigo, inclusive de 2008, que mostra que tem uma estimativa de serem criados ali cerca de 15 mil empregos diretos e indiretos se levar ao máximo a potência de exploração ali. Então, é muito emprego. Agora, para poder aproveitar a população local, esses empregos, nós vamos precisar fazer todo um programa de educação profissional. Então, já estou conversando com o prefeito Mateuzinho sobre isso, com a FINDES sobre isso, para a gente preparar a população e ser um baita desenvolvimento, não só em termos de investimento, mas também para a dignidade das pessoas. Deputado, a gente está falando aqui do salgema, dessa jazida que tem em Conceição da Barra, a maior da América Latina, a maior do Brasil, mas muita gente em casa, às vezes, não sabe o que é. E a utilização disso... Exato. Salgema na sua indústria, a indústria de PVC, a indústria química, a indústria automobilística, a indústria alimentícia, e uma série de outras indústrias que usam o salgema como uma das matérias-primas principais. Então, vai ser um baita desenvolvimento, porque não só você vai explorar o salgema, mas você pode criar ali um polo industrial de várias outras indústrias que se alimentam do salgema para fazer os seus produtos. E lembrando que ali é uma região privilegiada. Você tem a BR-101, você tem o novo aeroporto de Linhares, que pode ajudar, você tem projetos de porto, tanto em Aracruz quanto em São Mateus, que beneficiam, potencializam ainda essa questão lá. Toda uma estrutura já favorável à criação de um polo industrial. Muito bacana. Que boa notícia o Rigoni trazendo para nós aqui hoje. Hoje a gente está chegando no finalzinho dessa entrevista. Agradecer a você, Rigoni, e por essa persistência também ter conseguido, historicamente, depois de 40 anos. O pessoal da agência, eles não me aguentam mais. Acho que eles liberaram só para não ter que falar mais comigo. Mas eu tenho certeza que quem é do Norte do Estado está nos acompanhando pela Record News, de ponta a ponta do Estado, toda aquela região do Norte do Estado, está muito feliz com essa notícia, como o Rigoni falou, né, Penélope? São quase 15 mil empregos aí numa perspectiva que está se dando agora, que vão ser gerados daqui a alguns anos, logicamente, quando começar a exploração de fato. Ou seja, é muito emprego para aquela região, é movimentação na economia, é muita gente que vai ter benefício com a exploração. Com certeza. E não é só para a Conceição da Barra, né? Para a Conceição da Barra, para São Mateus, para Pinheiros, para toda a região ali será beneficiada, com certeza, com esse novo polo industrial que nós vamos criar aqui. Muito bacana. Na verdade, o Espírito Santo e o Brasil inteiro ganham com essa conquista, né, Fabiano? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Rigoni, pela participação, viu? Obrigado, gente. É um prazer enorme. Fico à disposição de vocês. Obrigado, viu, Rigoni? Uma boa noite para você. Boa noite. Até mais.